Esse programa, ele começou desde 2008, na Marinha, depois no Exército e por último na Força Aérea, mas isso aconteceu principalmente porque nós teríamos em 2011, tínhamos o Campeonato Mundial do Esporto Militar, que seria realizado aqui no Brasil. Naquela época, o Brasil tinha alguns bons resultados no desporto militar, mas não era propriamente uma potência desportiva militar. Quando tivemos essa notícia, as três forças e o Ministério da Defesa começaram a trabalhar em prol, não apenas de sediar em grande estilo um mega evento, mas também de representar bem o país. É um programa de sucesso, haja vista aí os resultados obtidos na Olimpíada Rio 2016. Nós temos dois programas de cunho social, de inclusão social por meio do esporte, que nos dão tanto orgulho quanto o programa de alto rendimento. O programa Forças no Esporte é um programa de contraturno escolar, onde as crianças são levadas às nossas unidades militares no período que justamente não estão na escola. Cada unidade militar agrega às práticas esportivas outras atividades que também contribuem bastante para a formação daquele jovem, daquela criança, em outros campos que não apenas o da preparação física. E o programa acaba repercutindo também na vida da família dessas crianças. Nós temos aí inúmeros casos, relatos e registros de o quanto o programa mudou na realidade, na vida e no futuro dessas crianças e dessas famílias. Um outro programa que nós temos é o do João do Pulo. Esse programa está começando praticamente esse ano. Ano passado nós demos os primeiros passos e ele tem por objetivo a gente trazer para o convívio da organização militar aqueles militares que se reformaram por problemas físicos, por não poderem mais continuar na vida militar, por uma deficiência física adquirida. É a ideia de nós trazer para que esses militares usem os nossos centros esportivos, as nossas instalações militares e eles tenham um convívio. É também um trabalho social muito importante que nós estamos buscando e a nossa intenção é a gente ir ampliando a um nível que a gente possa atingir um nível satisfatório. Em 2019 nós teremos os Jogos Militares da China, tá certo? E logo a seguir em 2020 os Jogos Olímpicos de Tóquio. Já temos uma visão clara das competições que nós precisamos melhorar o nosso desempenho, aonde nós temos que investir mais, principalmente em competições internacionais. O nosso planejamento já está pronto para o próximo ciclo 2019-2020. Podem ter certeza que iremos com todo o gás para China 2019 e Tóquio 2020.